Você nunca soube ser Pujindo a morrer, seu íntimo grita Mesmo assim não quis mudar o rumo do caminho Prefere se arriscar, continuar sozinho Pisou na flor, se cortou no espinho Não admite o mal, mas te empilhe o desalinho Um roteiro me desespera ao me vestir Mas saiba que primeiro Você tem que se despir Você tem que ouvir Quando o seu íntimo grita Existe Mudar o rumo do caminho O desalinho de mentir Deixar a flor sem se ferir Um roteiro Vidas esperando alguém vestir Mas saiba que primeiro Você tem que se despir Você tem que ouvir Quando o seu íntimo grita Existe Mudar o rumo do caminho O desalinho de mentir Deixar a flor sem se ferir Você tem que ouvir Quando o seu íntimo grita Existe Mudar o rumo do caminho O desalinho de mentir O desalinho de mentir O desalinho de mentir Deixar a flor sem se ferir Você tem que ouvir Quando o seu íntimo grita Existe Mudar o rumo do caminho O desalinho de mentir Deixar a flor sem se ferir angefio Deixar a flor sem se ferir Você tem que ouvir O desalinho de mentir Quando o seu íntimo grita Existe Mudar o rumo do caminho O desalinho de mentir Do desalinho de mentir guitar solo guitar solo